Viram só, eu disse, já se passaram três horas e nem sinal do abominéve homem das naves. É isto, Corinthians ganhou do São Paulo de 3 a 1. Ainda bem que o polegar vermelho foi valente o bastante para derrotar o rachacuca. Olha polegar, o que o pessoal anda dizendo é que viu você fugindo do rachacuca.